E aí, seus marvados, tudo em riba? Seus marvados é bom, hein? Quem gostou desse novo vocativo, coloca aí embaixo nos comentários. Eu gosto bastante. Eu tenho pesquisado bastante sobre a Corrida ao Paulo Sul, que no começo do século passado, os exploradores queriam chegar primeiro ao Paulo Sul, nunca ninguém tinha pisado lá, e os caras fizeram uma corrida, e essa foi uma corrida-corrida, mesmo com um final bem triste. E eu acho que é legal de contar aqui no vlog qual que é a história inteira, ou melhor, seria legal fazer um vídeo igual aquele que a gente fez da NASA, como o Homem Chegou na Lua, bem mais produzido, porque é uma história que vale a pena ser contada de um jeito mais, tipo, nostalgia, assim. Pesquisando sobre isso, bom, só pra resumir o finalzinho da história lá, o homem conseguiu chegar no Paulo Sul em 1911, a Monsen era o líder da expedição, um cara norueguês. Mas ele, enfim, com a bandeirinha lá, deixou uma barraca e foi embora. E eu fiquei pensando, poxa, o que tem hoje no Paulo Sul, né? Será que tem uma bandeira, tem um monumento ao Monsen? Tem o que ele deixou lá ainda? Como é que é exatamente uma foto do Paulo Sul, do ponto onde é o eixo da Terra ali mesmo? Eu fui pesquisar e descobri que, cara, existe uma estação de pesquisas dos Estados Unidos imensa, exatamente no Paulo Sul, assim, bem no meinho da Antártida. Antártida. Antártida ou Antártica? Também vale um vlog, hein? Bota aí se você queria saber qual a diferença entre os dois, por que que se usa um ou outro. Tá bem no meinho lá, eles têm uma baita de uma estação de pesquisa, é uma estação de pesquisa que já tem muito tempo, muito tempo. Então, o Amundsen deixou a barraquinha lá e depois, em 1957, no ano internacional da geofísica, que é aquele mesmo ano que lançaram o Sputnik, lembra? Eu já falei aqui no vlog. Eles fizeram uma base lá no Paulo Sul. Essa base tem um problema sério, porque fica batendo neve, vento com neve e tal, e qualquer obstáculo que tiver no meio, começa a se acumular neve. Então, as primeiras construções que eles fizeram lá foram completamente cobertas de neve. Depois fizeram uma redoma gigantesca, assim, parece um pedaço de uma esfera, com os containers lá dentro, para as pessoas morarem. Mas também começou a acumular neve e, no final, agora tem uma estação que ela tem pernas, né? Ela tem colunas, tá sobre colunas, e essas colunas, elas vão subindo. Então, conforme o gelo vai se acumulando, a estação inteira sobe e ficam 150 pessoas lá dentro. E toda a construção é fincada no gelo, porque não tem terra naquele lugar. E tem mais ou menos 2.700 metros de gelo. Tipo, se você cavar o buraco e chegar até lá, daria 2.700 metros. É muito gelo. E por causa disso também que é complicado construir ali, porque você não tem terra, não tem uma base fixa para se prender. Mas o que as pessoas fazem no Polo Sul? Porque raios, alguém vai ter ideia de fixar uma base num lugar em que é 6 meses, praticamente só dia. Depois quase 6 meses, quase só noite, um clima horrível. Temperatura média de mais ou menos menos 30. O recorde ali é menos 87, menos 89. Imagina só o frio. O que alguém vai fazer nesse lugar? Por que tem interesse científico ali? Duas coisas básicas que são legais de fazer ali. Tem muito mais, mas primeiro, o céu é extremamente limpo, longe de qualquer poluição. Tem uma visão do céu diferente dos continentes, porque está em uma posição diferente do planeta. E não tem praticamente umidade, porque de tão gelado, qualquer tipo de umidade vai para o chão. Tudo muito seco. Então, é um lugar muito bom para colocar um telescópio. A segunda coisa é que conforme você escava o gelo, você consegue tirar amostras que estão compactadas ali. Fazem milhares e milhares, talvez milhões de anos. Então, com aquilo você consegue estudar um pouco o passado do planeta Terra. E não só do planeta Terra, mas até do todo o sistema solar. Porque as partículas que você encontra ali, podem ter vindo, podem ter vindo não. Muitas vieram de fora da Terra, caíram na Terra. E ali você consegue ter amostras de coisas que aconteceram muito, muito tempo atrás. Aliás, a Antáxida é um ótimo lugar para achar meteorito. Porque como é branco, fica tudo branco, você consegue achar as pedrinhas sem muita dificuldade. Elas se destacam naquele gelo branco. Tem gente que vai para lá só para pegar essas pedrinhas. Daria um bom vídeo do Manual do Mundo também. E uma das coisas mais interessantes que eu achei desse lugar é como que eles chegam lá. Como que 150 pessoas conseguem morar num lugar desse. De onde vem a comida, de onde vem o combustível para gerar energia elétrica e tudo mais. Tem dois jeitos e os dois jeitos são muito doidos. O primeiro é uma estrada. Uma estrada não, porque não é pavimentada. Mas é um caminho que existe entre essa estação e outra estação que se chama McMurdo. Do que os Estados Unidos tem. Mas essa já é na beira do mar. Já bem na borda da Antáxida. Eles vão de caminhão e levam as coisas por esse... Claro que não é um caminhão comum. Nenhum veículo comum conseguiria andar ali. Mas são veículos especiais que levam combustível e outras coisas para a base. Detalhe, a estradinha tem 1.600 quilômetros. Daria para ir de São Paulo até Cuiabá, mais ou menos. Mas o jeito mais urgente de conseguir chegar, o jeito mais eficiente mesmo, é com um avião. E é um avião muito louco. É um LC-130 Ski Bird. Ele tem esse nome, porque em vez de ter roda embaixo, ele tem uns esquis. Ele tem o trem de pouso também comum, mas ele consegue colocar um esqui. E na hora de pousar, ele pousa com um esqui. Ele desce esquiando. E é um avião absurdamente grande. Muito bonito. Então, eu estou deixando várias referências. Tudo que eu estou falando, eu estou deixando referência aqui embaixo. Vou tentar fazer mais isso nos próximos vlogs também, porque eu acho que fica bem mais interessante para quem quiser estudar mais a fundo. E também saber de onde eu tirei as informações. Tem foto desse avião aí embaixo. Então, abastecer essa estação é absurdamente difícil. Fica super caro. Mas eu achei muito curioso de saber que tem gente morando lá. E uma observação importante. É muito diferente morar no Polo Sul de morar na Antártida. A maioria das bases, ou praticamente todas as bases, elas ficam muito próximas ao final. A divisa com o mar. Porque aí é fácil de você chegar navio ali e é menos frio e etc. Você está menos longe, menos arriscado. No Polo Sul é bem no meio da Antártida. A gente pode imaginar que a Antártida é pequena, mas não é nem um pouco pequena. Ela dá mais ou menos os Estados Unidos somados com o México de tamanho. Estou deixando um link aí da NASA que mostra isso. Com a parte que está congelada, além da terra, tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8 milhões. Então é bem maior do que o Brasil. Então morar no Polo Sul seria como morar em uma cidade do Brasil e não de forma genérica no Brasil. É diferente morar em Brasília e morar em Manaus. Então acho que é um desafio muito maior morar no meio do Polo Sul do que morar na Borda. Afinal de contas, muitas pessoas tinham chegado ali na Borda, no litoral da Antártida, antes de chegar no Polo Sul. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu não sabia disso, não fazia a menor ideia. Acho que vai ser novidade para bastante gente. Até mais.